Rapaziada, eu cheguei aqui na casa do Reinaldo pra gravar E olha isso, mano, tem um caminhão, dois carros ali na frente Tem um carro chegando bem ali, inclusive Tá doido? O que tá acontecendo aqui hoje, mano? Deixa eu entender o que tá acontecendo É, gente, agora tá explicado Camas elásticas Provavelmente foi algum vídeo que eles gravaram aqui esses últimos dias Inclusive, Fernandinho, o que você tá fazendo aí? Eu, 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 eu enchendo uma privada Isso é uma privada? É Pra mim isso era uma piscina Então eu tô fazendo coisa errada Era pra ser uma privada? Você tá enchendo uma piscina? É Então joga fora essa água, tem que jogar essa lá Você tem certeza que isso aqui é uma piscina? Você jura? Não, agora você me deixou na adulta Porque agora você tá perguntando De uma maneira que agora eu fiquei na adulta Se isso aqui é uma piscina ou uma privada Então, mas porque privada tem água no fundo, não tem? Privada tem água no fundo, mas piscina também Vixe, rapaz É É sério isso? É, mas tudo bem Enche e vê se vai ser utilizável, né? Perfeito Perfeito? Perfeito Perfeito, então E isso aqui é pra você fazer o banheiro? São blocos gigantes de leque pra você fazer o banheiro Isso aqui é pra construir em volta, né? Pra ter um pouco de privacidade, essas coisas E por que que a privada vai ficar na garagem aqui? É porque o ar livre você se sente melhor, né? Pra fazer suas necessidades Entendi Entendi Tá bom Então tá bom Obrigado, viu? Tchau Olha isso Já tem gente aqui enchendo agora balão aqui também Entendeu? Essa casa é uma loucura Essa casa é uma loucura É uma coisa acontecendo em cada cômodo É, e pelo visto Do nada tem uma cama elástica Aqui no quintal Que eu não sei nem se dá pra pular Porque às vezes era uma cama elástica Que foi feita pra fazer uma trollagem E ela não tá funcionando Então eu vou tentar não pular, entendeu? Mas enfim Vamos gravar hoje Provavelmente eu vou voltar pra casa ainda Na luz do sol E chegando em casa Eu ainda tenho que fazer uma trilha Junto com a Natália no meio do mato, mano Vai ser muito doido Porque a gente vai pegar um lugar Na floresta totalmente selvagem Que a gente nunca pegou na vida Enfim Vamos gravar aqui agora E mais tarde eu volto com vocês Lá com a Natália Rapaziada, estamos na trilha de novo Como vocês sabem A gente tá fazendo trilha todo dia Eu e a Natália E mano, vou mostrar pra vocês Porque hoje a gente vai pegar Uma trilha diferente Uma trilha que a gente nunca pegou E provavelmente Muito mais selvagem Do que a trilha que a gente sempre pegou, né? E selvagem, meu bem? É selvagem sim Olha só, inclusive a gente chegou Normalmente A gente sempre chega aqui nesse lugar Que tem dois caminhos E pega o caminho de cá, né? Pois é, só que dessa vez A gente vai pra trás E ao invés de seguir por essa trilha Que foi por onde a gente veio A gente vai começar a entrar aqui pra baixo, mano E aí, meu bem? Já entrou aqui alguma vez? Não Pois é, então vamos entrar aqui pela primeira vez Dá pra ver, inclusive, mano Que essa trilha é um pouco mais próxima, ó Da lagoa, tá ligado? Eu acho, inclusive, que ela vai acabar chegando na lagoa Alguma hora, tá ligado? Mas enfim Vamos andar porque a gente andou um quilômetro E ainda faltam cinco Alguns minutos depois Rapaziada, olha só Como eu imaginei Estamos chegando aqui agora Olha isso Embaixo da ponte A gente passa por essa ponte Inclusive, não sei se vocês lembram Eu já mostrei A Natália até meio que viu um jacaré Quando a gente tava passando por cima dessa ponte E dessa vez a gente tá passando por baixo Você já viu essa ponte por baixo, amor? Não, meu bem Inclusive, olha esse barulho Caramba Ai Quando passa carro Parece que... Caramba, parece bambu, não parece? Parece, meu bem Acho melhor a gente passar rápido Ai Vamos passar rápido demais dessa ponte Que isso aqui tá estranho, mano Passei, beleza Caramba Tá de boa? Tá Tá A trilha não para não, mano Agora vai ficando cada vez mais selvagem, inclusive Mas vambora Vambora Que a lagoa tá bem aqui E ela faz um dente aqui, ó A gente vai passar por ela E vai continuar lá do outro lado Caramba, rapaziada A gente chegou num ponto aqui, mano E olha essa vista, mano Essa é uma das viças mais bonitas que eu já vi Enfim Vamos continuar Pra ver até onde essa trilha vai levar a gente, né? Gente, olha isso A gente chegou aqui Em uma barragem Literalmente Toda essa água tá sendo segurada por essa barragem E pra ela não tem mais água E olha isso, mano Dá pra ver que ali em cima, ó Tem alguns alto-falantes Que provavelmente se essa barragem estoura Ou acontece alguma coisa Soa um alarme ali muito alto Pra todo mundo ficar sabendo, tá ligado? Que da hora, mano Enfim, a gente tá só de passagem A gente não vai ficar por aqui Olhando e tirando fotos Vamos continuar nosso trajeto Pra ver onde mais a gente vai parar Rapaziada, ó A água tá ali E agora, mano A gente tá entrando num lugar que tá escuro, inclusive Tá escuro O céu tá azul Mas aqui, ó As matas tão fechando E tá ficando escuro Então, tipo assim Realmente, isso aqui tá extremamente selvagem Tá ligado? Claro A gente não tá no meio do mato A gente tá andando em um caminho Mas É um caminho Que é no meio do mato Olha isso, mano Se tiver uma onça aqui, por exemplo Ela pode estar andando Tá ligado? E a gente não vai ver Bizarro, tá? Bizarro Algum tempo depois Olha só, gente A gente tava andando aqui E olha o que eu encontrei Saindo da estrada, óbvio A gente consegue entrar aqui no meio do mato, ó E tem uma água Olha isso É um riachozinho Caramba É, mas é no meio do mato No meio da floresta No meio, literalmente É até melhor sair daqui Porque eu não sei o que pode ter, né, mano Aí é selvagem demais pra mim Depois de caminhar por mais algumas horas Chegamos em casa e pudemos descansar Porém, mais tarde naquele mesmo dia Rapaziada, é o seguinte A gente decidiu voltar aqui na trilha Só que a Natália me desafiou Ela falou que eu não tinha coragem De usar o detector de fantasmas No meio do mato Não é, amor? É, eu não sei porque que eu fiz isso Pois é Então agora ela veio comigo, ó Pra gente usar Inclusive, mano, ó Vocês podem ver Que a gente realmente tá no mato Mostra aqui, amor Não dá pra ver direito Mas a gente tá literalmente Na trilha que a gente tava É a mesma trilha Só que a diferença é que agora A gente tá, ó Com o detector de fantasmas Tá Eu tô andando aqui, inclusive Beirando aqui a cerca Porque, mano, eu tô com medo de andar Sem saber o rumo Porque não dá pra ver nada lá na frente Mostra lá, amor Olha isso Dá pra ver o chão Mas não dá pra ver nada ali na frente Tá tudo literalmente muito escuro Tive até a ideia de olhar aqui nesses cantinhos, ó Tô usando o detector de fantasmas aqui também A Natália tá até com roupa de frio aqui, né, amor? Tá com frio? Tô, com muito frio Eu confesso que eu também tô com muito frio Mas enfim Vamos procurar esses fantasmas aqui Na verdade, assim Vamos usar o detector de fantasmas, né? Eu nem sei se isso aqui mostra fantasma de verdade Eu sei que, ó Tamo andando aqui Tô vendo aqui aos galhos Tem que olhar em cima do galho também, amor Porque às vezes o fantasma não pode subir na árvore, né? Ah, pelo amor de Deus Eu quero ir embora Ó, tô mostrando você E... Ai, amor Ai Para, para Eu quero ir embora Você não tá vendo? Não Tá ali Vamos embora Tá andando Vem Tá andando Eu vou embora Tá ali, tá ali Não vai Meu bem Volta pra cá O que eu faço? Mano, tá bem ali Calma, não anda Sério, se a gente for pra lá A gente vai de cara com ele Ai Peraí, meu bem Tá aqui Tá aqui Meu bem, fala aonde Vamos pra cá, vamos pra cá, sério Não, meu bem, não vamos pra lá, não Tá tudo escuro É sério, é melhor a gente voltar Deixa eu ver aqui dentro desse mato Aqui não tem nada Tá, vamos voltar então? Vamos Tá mostrando você Não, não me mostra não Se aparecer alguma coisa Tá ali, amor Tá ali, tá ali, ó Eu andando pra trás Ele vai sumindo Tá vendo? Sumiu Ai, apareceu de novo Meu bem, vamos embora Amor, você tá chegando perto, amor Desliga Tá chegando perto Tá chegando perto A gente tá longe do carro, velho Ai, vamos pra casa Vamos pra casa, sério Sumiu, quando você passou, sumiu Tá Não tá aparecendo nada aqui agora Aqui na cerca também, não Ó, tem o portão aqui agora Beleza, vamos passar pelo portão e vambora Sério Sério, tá bizarro Vocês viram? Na hora que eu mostrei a Natália Apareceu atrás da Natália Vamos embora Vamos, vamos, vamos Vem Vem, passa por aqui Isso Boa Vamos lá Ó, pelo visto não tem nada aqui na saída também Porque a saída também Porque a saída aqui também, mano É tudo mato, tá ligado? O carro tá bem aqui na frente E aparentemente, amor Não tem nada, tá? Se bem que, olha só O detector aqui embaixo Tá detectando alguma movimentação ali embaixo É o mesmo fantasma, amor Meu bem, vamos Ela continua lá embaixo, aquela fantasma Vamos embora Será que é de verdade? É sério, por favor Eu não vou ficar mais aqui É só um aplicativo, amor Eu não vou ficar mais aqui Eu tô com frio E tá aparecendo fantasma Eu quero ir embora Deixa eu olhar pra você de novo Não, eu não quero que olhe pra mim, meu bem Com esse trem Não tem nada Tá, vambora, vambora Porque a Natália não tá conseguindo, rapaziada Eu até ficaria mais E entrarei mais pro fundo da floresta Mas a Natália A Natália tá querendo voltar pra casa Então vamos voltar pra casa Mas assim, se vocês deixarem bastante like Eu volto aqui sozinho Eu vou cada vez mais pra dentro da floresta Posso chegar até na lagoa de novo E usar o detector de fantasmas Mas enfim, vambora, amor Porque aqui agora tá ficando frio E o detector detectou alguma coisa atrás da gente Eu não quero andar pra trás Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora